O método de tela de projeção. Não sei se vocês sabem, a tela de projeção é medida em polegadas, que é uma medida americana, e ela é medida na diagonal, tá? Você pega o canto direito mais alto contra o canto direito mais baixo e você vai ter a medida em polegadas. Se você encontrou a medida de 2,54m na diagonal, dividido por 2,54m, que é o valor de 1 polegada, você tem uma tela de 100 polegadas medida na diagonal. Beleza? Molezinha? Espero ter ajudado. Isso serve pra qualquer tela de projeção, televisão, pra você saber qual é o seu tamanho em polegadas.